e hoje eu vou falar sobre a astilândia porque nunca falei um vídeo sobre essas plantas são plantas a gente chama de plantas flutuantes olha eu fiz esse 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 suporte aqui elas estão enraizando coloquei no instagram lá tá no instagram é cactario.com21 vários vídeos sobre essas plantas e elas estão florindo agora vê se eu colocar ela aqui tá tão grande que eu acho que não dá ó dá pra colocar então se eu mostrar mais outra tem essa aqui tem essa aqui ó tá pesada e grande olha o sistema radicula dela o suporte eu fiz para segurar ela olha a flor vai abrir a flor tá vendo a astilândia são plantas que não não precisam de substrato você só precisa molhar porque porque ela enraiza quando você coloca a água aqui fica úmido aí ela se desenvolve mais outra aqui olha a raiz olha a raiz dela então isso significa que a planta saudável é só colocar água aqui dentro ela é como se fosse parente não sei se é da mesma família da das bromédias mas elas são um espetáculo está crescendo aqui mais outra a flor a flor dessa já saiu aqui ó ó tá vendo começando a enraizar aqui ó tá vendo muito aqui no início eu não sabia cultivar eu coloquei eu coloquei no no substrato mas não precisa essas são as populares e conhecida como as plantas flutuantes